É, rapaziada, acho que liberou, mano. Acabou de liberar. Vão todo mundo entrar igual doido! Eita, lasqueira. Pera, não tá... Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo? Eu não consigo entrar, acho que ninguém consegue entrar, mano. Será que o povo tá entrando, mano? Ou tá dando... Eu acho que o povo tá entrando, velho. Não sei, não sei. Ah tá, o pessoal tá tudo tentando entrar, não tá indo não, mano. É muita gente, velho. Aí, acho que foi! Mano, o seguinte, Iron Fighters acabou de liberar. O jogo voltou. E eu... Nossa, tem um cara aqui que tem 662 trilhões, mano. O jogo caiu, eu tava girando, nem lembro o que eu tava fazendo. E, mano, update 11. Agora abriu uma nova ilha. Autoclick, mas pô, eu tenho o autoclick. Ah, eu acho que o jogo não carregou é nada. Nossa senhora, o que que é isso? Meu Deus do céu, mano. O que que o jogo virou, meu broide? Redspaw, Redspaw. Meu Deus do céu. Blue Spaw. Vamos ver como é que estão os personagens. Estão todos sem rosto. O demônio vermelho tá como o Grey. Deixa eu ver como é que tá o nome dos Eldris. Os Eldris não mudou nada. A roupa dele tá bem parecida. É o Seldor, beleza. E vamos ver aqui o... O rei demônio. Oxe, o rei demônio ficou pequeno, velho. Tá, beleza. Mano, é isso aqui ou tá lagado, velho? Tipo, eu tô sentindo o jogo bem lagado, mano. Tem tipo, tem até, tem uma rapaziada aqui e tal, mas o jogo tá bem, bem, bem bugadinho, velho. Eu não tô, tipo assim, conseguindo clicar em nada. Né, aparentemente o jogo voltou. Isso daqui é o... Que lua, mano? Que que é isso, velho? Os personagens estão todos diferentes, mano. Mas era meio que óbvio que isso ia acontecer, velho. Tipo, tá bem, bem diferente mesmo. Nossa senhora, nem se compara. Tem como ir pra nova ilha, mas... É... Não sei, mano. Não sei se eu vou ou se eu não vou. Porque, cara, o negócio tá bem lagadinho. Não tá tendo nenhuma promoção e tal. Provavelmente vai ter estabilidade, mas, cara, eu vou tentar reiniciar o jogo, porque tá bem lagadito. Tá, agora eu tô no meu servidor e eu acho que as coisas voltaram ao normal, mano. Ó, pelo menos tá aparecendo aqui agora. E, velho, nenhuma Game Pass. Não é de se assustar. Essas Game Pass aqui eu já tenho. Então, tipo assim, tá sussu no angu. Ah... Nossa roletinha aqui não tem nada de diferente, né, mano? Deixa eu até ativar o som do jogo, porque como eu tava no spawn, eu tinha tirado. Mas, beleza, ganhamos 25% de Attack Damage. Deve estar na minha mochilinha. Né? Tá aqui na mochilinha pra gente poder ativar. Nossa! Mudaram os... Mudaram os Shards. Nossa, ficaram muito mais bonitos. E, velho, eu vou aproveitar que eu tô aqui. Eu vou lá no Mercador. O Mercador tá em Pit Dimension, né? Vamos dar uma olhada pra gente ver o que que mudou. XYZ Metrópolis, mano. Vamos ver como é que tá dar uma olhada em todos os mapas. Homem Ciclist. Nossa, os caras mudou, tipo, tudo. Mudou os personagens aqui também. Spa Monster. Tá com o creme ali na cara. Não, isso aí é fato, mano. Eu falei pra vocês que tinha sido copyright, mano. E muita gente falou, não, eles tão arrumando problema. Gente, confia na Cal, velho. Nossa, olha o Gary como é que tá. Mudou o nome pra... Tracker. Eu lembro que era o Gary e mudou o nome pra Tracker. Eu quero ver se mudou mais alguma coisa por aqui. Os outros ainda não spawnaram. Eu não sei se é lag e tal, porque o jogo ele tá bem, 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 bem daquele jeito, né? Vamos ver aqui como é que tá pra cá também, cara. Merchante, deixa eu falar com ele. Vamos ver o que ele vai lançar pra nós. XP. XP. Nossa, olha como ficou o Meliodas, mano. Meu pai amado. Tá, mas eu não queria isso aqui agora. Deveria ter girado depois, né, mano? Porque daí agora eu tenho que ficar girando. Deixa eu girar aqui pra ver se mudou alguma coisa. Nossa. Olha como é que tá a Merlin e a Diane. Eles tiveram que mudar, tipo, tudo. Obviamente que se a gente sabe qual o anime é e chega e olha o jogo, a gente fala, pô, é a Diane, é o King e tal. Mas... Tá bem diferente as coisas. Tipo assim, foi copyright mesmo, pessoal. Não tem, não tem outra. E agora, tipo assim, ah, mano, eu vou provavelmente perder o negócio de XP aqui. Mas beleza, né? Faz parte. Eu achei que talvez ele fosse aparecer lá no inventário. Mas eu vou acabar perdendo. Ó, a Diane Shine veio diferentona ali também. Mas o Ban veio sem camiseta. Mas... É... É isso, velho. Eu sabia que ia mudar. O pessoal tava, tipo, meio assim, né? Ah, não sei, blá, blá, blá e tal. Cara, não compensa eu ficar girando aqui porque... É... Eu vou pro novo mundo, né, mano? Inclusive... Nossa, o Meliodas ficou todo roxo, velho. Todo estragado. Vou upar aqui o meu mais fraco. Vamos ver quem é o mais fraco. Fuse, select, unlock, fuse, yes. Nossa, mano. Ficou todo estragado. Meliodas tá roxo, velho. Não, mas eu sabia que isso ia acontecer, família. A gente... A gente já imaginava. Eu já imaginava. Ó, vai ter alguma coisa pra ganhar. Nossa. Gente. Eu vou falar pros caras. Gente. Olha o Frizz. Meu Deus, mano. Eles mudaram até a montaria, velho. Até a montaria eles mudaram. Mudaram o skate. Mudaram tudo, mano. Deixa eu ver. A aura eu acho que não mudou nada, não. A aura não mudou. Pô, não tem como dar copyright na aura. Mas, cara, eles mudaram tudo, velho. Não, eu sabia que isso ia acontecer. As montarias ficaram até... Nossa, mano. Não, mano. Não, Ju. Mano. É... Não tem como, rapaziada. Não tem, mano. Ficou... Ficou engraçado. Mano. É... Eu... Tá tudo diferente. Eu quero ver como é que tá o Madara. Nossa, o Madara virou o Sasuke? Nossa, eu... É. É, rapaziada. Eu não ia ter jeito. Eu já sabia. Tá ligado? Não é algo que tá me espantando. Não é algo que, tipo assim, tá me deixando... Assustado. Mas, cara... O freeze aqui, mano... Mudou muito. Não, não, não. Eu vou... Eu vou... Mano, eu vou tirar até uma print. Isso aqui vai ser minha thumbnail, velho. Não, não. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Olha isso aqui. Vou mandar pro thumbnail. Meu, que negócio estranho, velho. Que negócio estranho. Nossa senhora, mano. Beleza, beleza. Vamos ver os outros mapas também. Crazy tal. Jojo. Jojo eu não lembro muito, mano. Eu quero ver como é que ficou o One Piece, velho. Fritz Island. Nossa, quem que é esse, velho? Já não consigo mais nem reconhecer. Nossa, eu quero ver o Barba... Mano, o que os caras colocaram no Barba Branca? Arrumaram ele pra festa, velho. Tipo assim, o formato tá o mesmo, só que as cores mesmo tá bem diferente. Deixa eu ver um... Cursed High. Deixa eu ver onde que era o Sukuna, mano. Vamos ver como é que era o Sukuna. Não, mas aqui a gente já tava. Não, não tava, não. Tá. Ah, aqui colocaram um... Tipo, virou Itadori, mano. Não sei. Aqui tem aquele outro lá que era um... Um monstrinho. Ah, velho, é isso. Já era meio que óbvio, né? Do que que ia acontecer. Mas, cara... Ali tá bizarro pra mim. Outro que tava muito na... Vamos ver como é que tá o... Attack on Titan. Attack on Titan, eu acho que eles basic... Nossa, mano. Eles deixaram o colossal vermelhaço. É, família. Não ia ter o que fazer, mano. O jogo tava bem fiel mesmo. Isso daí já era bem óbvio. Eu não tô aqui pra criticar longe disso, tá? Antes que vocês pensem em alguma coisa. O jogo voltou. Tô bem feliz por isso. E, velho... Não é, mano? Que bom que o jogo voltou, né? Isso... Isso é muito top. Mas... Ficou... Ficou estranho. Ficou estranho. A gente tem que concordar, né, mano? É... Mas o... Os boss aqui ficaram bem estranhos. O Zeldris, eu acho que foi o que menos mudou, mano. O Zeldris é o que tá mais de boa. Aqui também o Gary tá sussurro. Deixa eu ver em... Quimera... Na... Em Hunter x Hunter. O... O Leório tá ali. Nossa, tiraram a camisa do Meroen. É tudo que eles não conseguiram colocar a roupa, eles meio que tiraram. Bom, família. É isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal também, até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Tchau.